A erupção do Cumbre Vieja pode ser a mais longa em 500 anos, dizem os especialistas. Olá pessoal, eu sou Akel Tube, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma atualização das principais notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. A situação em La Palma continua complicada. A erupção do vulcão Cumbre Vieja completou 11 semanas com novas fontes de emissão de lava que deram origem a outro fluxo que neste momento corre próximo ao que se encontra mais a norte. Esse novo fluxo de lava levou as autoridades a fecharem o acesso norte da zona de acesso ao vulcão. Até agora, apenas a área sul estava fechada. Essa área não é mais acessível nem por terra nem pelo mar. A sismicidade também aumentou nas últimas horas. Foram mais de 50 terremotos registrados. Os cientistas acreditam que esta será a erupção mais longa em 500 anos. O diretor técnico de Pevolca, Francisco Prieto, disse que tudo sugere que a erupção do Cumbre Vieja possa até ultrapassar os 84 dias que ocorreu no vulcão Tajúia. E isso foi em 1585. Com o novo fluxo de lava, também aumentou a emissão de dióxido de enxofre em toda a ilha. Além disso, os ventos alísios sopram e causam problemas de gás em toda a parte sul da ilha, afirma a Milka Cabreira, coordenador da Pevolca. Várias partes da ilha sofrem com a fumaça e as cinzas do vulcão há vários dias. Os moradores de La Palma vivem um pesadelo constante desde o dia 19 de setembro. Os restantes dos fluxos continuam recebendo lava e já atingem algumas áreas de todoque que até agora tinham sido empolpadas. Até o momento, o vulcão Cumbre Vieja já devastou uma área de mais de 1.100 hectares, segundo informações locais. Vamos continuar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL